Olá, boa noite a todos, mais um dia, sejam todos bem-vindos, vamos fazer esta live agora a fim de que nós possamos invocar a presença dos santos anjos e já fiz uma vez com vocês esse rosário dos anjos e vou fazer de novo hoje, quem me veio aqui, estava aqui perto de mim, eu fiz um dia, muitas pessoas gostaram, me pediram para realizar novamente e vou fazer hoje esse rosário dos anjos, aproveitar que eu entrei um pouquinho mais cedo hoje, graças a Deus, 10h30 da noite, hoje não, 11h, sei lá, meia-noite, sei lá que hora aí que eu entra, mas, agora 10h30 e vamos fazer esse rosário dos anjos, mas eu não vejo ninguém ainda aí escrevendo, então vou ter que entrar por aqui, vamos ver, travou aí o negócio, agora sim, aqui o meu falhou agora, meu celular, mas tudo bem, aqui dá para ver, graças a Deus, Marli Ribeiro, Rosângela Pimentel, a Dani Leão, Helaine Valentim, Renata Cristina, a Marta Vieira, junto com a Paula Vieira aí, são irmãs, entrando aí com mais 22 pessoas, que aqui está no meu, então vai aparecer amigos em comum, Suzy Priscila, Miriam, a Roseli, Gisele Pereira, Maria Zanini, Eduardo Guimarães, a Marta Pereira, Cristiane Fernandes, a Rúbia, boa noite, estou muito nervosa, calma, vai passar, Valéria Nóbrega, Sandra Brás, Fábio Henrique, Edna Melo, Débora Bispo, Paula, John e John, boa noite, Andréa Veloso, Neia Gasparotto, Verônica Cavalcanti, Selene Santos, Carine Schwartz, Sueli Alves, Padre, por sua bênção, peço oração por Dálcio, vou anzar por ele, Miriam Cristina também, a Cristiane Zolim, a Jana Vilhaça, o Hebert Clodonho, o Terço dos Anjos é top, é mesmo, da hora. Vinizinho, ei padre, vamos lá, força, hein, não vai fugir, hein, Bianca Dutra, Rodolfo César, saudade, cara, pô, só porque eu e você com a camisa do Juventus, hoje me deu mais saudade ainda, viva a moca, saudade, irmão, pois é, padre, tamo junto aí, cara, precisamos nos encontrar, Yasmin Marques, vocês estão entendendo, tem um padre aqui da minha turma, o padre Vinícius Maciel, se quiser, vai buscar ele lá, procura ele no Facebook aí, barbado e com pouco cabelo, ele compensa aqui o que não tem aqui, Anderson do Judô aí, Rodolfo, boa noite, Rodolfo, Lília Martim, abraço aí, pessoal da Consolação, sua paróquia, Vanessa Oliveira, Yasmin Marques, Paulo Sérgio, oi, Paulão, tá louaco no Guibores aqui agora há pouco, hein, Denise Borges, esse nome eu não sei, eu não sei pronunciar, desculpa, mas é, Uah, 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 u sondern Socialista, como é que é isso aí, Silva, não sei o que, mas Deus te abençoe, Leila de Melo, Neuza, Yara Barbosa, Dani Arnaldo Ei, Dani! Tá cantando bem, hein? Sheila, Leia Batista e Marília Ferro Rúbia Então todos vocês sejam bem-vindos Pra mais esta noite, rezarmos juntos aqui nesta live E hoje, de modo especial, fazer aqui o Rosário dos Santos Anjos Ok? Que ele é muito poderoso Que nós invocamos a presença dos nossos anjos da guarda De São Miguel, São Gabriel e São Rafael Todos os anjos dos exércitos celestes Lembram, né? Quais são os coros dos anjos? Que são nove, divididos em três hierarquias Dominações, não, é... Querubim, serafins e tronos Depois vem dominações, virtudes, potestades E depois vem principados, arcanjos e anjos E nós temos um anjo da guarda que é dessa hierarquia angélica Amém? E um deles nos protege e foi designado a nos proteger Que é o nosso anjo da guarda E devemos invocá-lo E sem perder tempo, vamos invocar então A presença, sobretudo, invocar a Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Hoje e sempre me rege Guarda, governa, ilumina Amém São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Seja em nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordeno-lhe Deus instantemente Pedimos e vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitar no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Que o Senhor já nos cele Não só em volta, rodeados pelos anjos nesse momento Mas sobretudo pelo teu sangue precioso, Senhor Que seja agora Que venha agora nos selar, proteger Nos amparar Contra tudo que não é teu Todo o nosso físico O nosso mental e espiritual Todos os nossos bens materiais Nossa casa Onde nós trabalhamos agora Você pode pensar no lugar onde você trabalha E aliás, até fazer essa oração lá dentro Quando estiver lá, mas não gritando na frente de todo mundo Senão você vai mais espantar o povo Vamos te chamar de louco ou louca Do que efetivamente conseguir Então reza em silêncio Que vale do mesmo jeito No teu lar O que? A presença do sangue de Jesus Em todos os ambientes onde você trabalha Que o Senhor coloque o seu sangue precioso entre nós E cada pessoa que a gente vai se encontrar Sempre coloque isso Que o Senhor já coloque seu sangue em todos os caminhos por onde vamos andar Então que sempre faça essa oração de manhã Lógico Clamando a presença dos anjos E se você vai De carro, de ônibus, de trem Sei lá do que Você se A pé Para o seu trabalho Se você trabalha em casa Mas sobretudo aqueles que vão A algum lugar Trabalhar Vão rezar no terço Todo dia, por que não? Nós estamos na semana Da aparição de 100 anos De Nossa Senhora de Fátima Maria que apareceu aos três pastorinhos Em 1917 E agora completa 100 anos dessa aparição E Estamos na semana Sábado, dia 13 É o dia das aparições de Nossa Senhora E quantas promessas Para aqueles que rezarem o Rosário Todos os dias Terço, pelo menos Todos os dias, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de chamar de terço Mas na Europa só chama de Rosário Então Quantas promessas, né? Depois Vocês vejam quantas promessas Maria prometeu Aqueles que rezaram o Rosário E sobretudo para a gente vencer as batalhas Que nós temos, não é verdade? Internas Externas Porque Guerras foram vencidas Pelo poder do Rosário A guerra de Lepanto, por exemplo E também a guerra Mundial Segunda guerra mundial Foi vencida Pela oração do terço Que Nossa Senhora pedia Para que rezasse Para o fim da guerra Inclusive aos pastorinhos De Fátima Que rezassem E a guerra realmente acabou E Então Com certeza A oração poderosa Mas hoje nós vamos utilizar O terço Para Para ter a contagem aqui Da oração Do Rosário Dos Santos Anjos Então Semana especial, hein? Opa Semana especial Para que nós possamos rezar E sobretudo Todos os dias do terço Porque não? Se você não reza ainda Reze Aproveite Essa semana Sábado é dia De Nossa Senhora de Fátima Dia importante Aqui para a Nossa Diocese É Nissa Diocesana Aqui Especial Porque a Nossa Senhora de Fátima É padroeira da Nossa Diocese E Sobretudo em Fátima A festa grandiosa De 100 anos Da aparição De Nossa Senhora de Fátima A Francisco Jacinta e Lúcia Jacinta Jacinta e Francisco Já foram canonizados Irmã Lúcia Que morreu um pouco mais velha Quase perto do Na verdade Já no convento Em Portugal Vai ser canonizado também E vamos pedir a intercessão Deles no céu Por nós Junto com Maria Amém? Vamos iniciar então Já colocando Todas as intenções Que vocês trazem E que vocês colocam aqui Nos comentários aí Então todas essas intenções Já estão Aqui Participando Aliás Já estão Como Como intenção Desse rosário Que nós vamos rezar Estou lendo aqui E E vai Está vendo? Olha que benção Aí Então vamos lá E vamos fazer Por que não? Pedir a presença dos anjos Não é verdade? Senhor Põe teus anjos aqui Senhor Põe teus anjos aqui Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos aqui Não deixes que o inimigo Escarneça E zumbi de nós Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos aqui Lá em casa Senhor Põe teus anjos Lá em casa Senhor Põe teus anjos Lá em casa Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos Lá em casa Não deixes Que o inimigo Escarneça E zumbi de nós Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Lá em casa Amém E compartilha aí depois Que Nessa oração Para que mais pessoas Possam fazer Então evangelize também Compartilhe este vídeo Para que mais pessoas Possam fazer E vamos começar Por que não Com a profissão Da nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pons Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna E Amém E nós acrescentamos assim Ó Deus Creio firme E inabalavelmente Na existência Na força E no auxílio Dos vossos servos Os santos anjos Para quem não sabe Nós não cremos Porque só vemos Mas também Porque nossa fé É revelada Não é inventada E aqui ó Na Bíblia Do Antigo Testamento Até o Novo É permeado Por passagens Que mostram A presença real Dos santos anjos Na guarda Enfim É do começo ao fim Tá Mas lembrando Que nossa fé Não é só baseada Na Bíblia Nossa fé é baseada No que? Católicos Isso Isso Escutei Vocês estão vendo É tradição Sagrada Escritura E magistério É você Que a igreja fala Através do seu magistério É também a vontade de Deus Não é só a Bíblia É igual a protestante Só a Escritura Não Como você existe Tá escrito Que você ia nascer aqui Então Você não tá aqui Não tem Não é assim Tem a tradição Antes disso aqui Ser escrito Isso aqui Foi vivido E falado Tradição oral Mas enfim E vamos começar assim Em seguida Reza cinco dezenas Que nós vamos Cada dezena Primeiro Do Anjo da Guarda Depois São Miguel São Gabriel São Rafael E os santos anjos E todos os exércitos celestes No quinto mistério Ok E termina com a rainha Com a rainha dos anjos Mas vamos começar assim Deus onipotente e eterno Pode repetir comigo Concedem-nos o auxílio Concedem-nos o auxílio Dos vossos exércitos celestes Para que por eles Para que por eles permaneçamos Preservados dos ataques do inimigo E pelo precioso E pelo precioso sangue E pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo E a intercessão Da Santíssima Virgem Maria Possamos servir-nos em paz Amém E na primeira dezena Vamos repetir assim Santos Anjos da Guarda E aí De modo particular Todos os nossos anjos da guarda Mas padre Será que eu tenho? Tem É que nós precisamos Crescer na intimidade Com o nosso anjo da guarda também Já disse isso várias vezes Se nós não O invocamos Se nós não Chamamos Se nós não queremos Conversar com ele Se nós não o invocamos Todos os dias Para nos proteger Para interceder por nós Ele tem mais o que fazer Mas há um anjo Que Deus designou Para cada um de nós Desde a nossa concepção Entenderam? Então todos tem Todos Todos Sem exceção Eu ia falar o nome De algumas figuras aqui Mas melhor não Porque senão Depois eu vou arrumar Para a minha cabeça Até tal fulano Tem? Tem Eu pensei num fulano aqui Mas enfim Essa semana Está guardado que é dele Mas enfim Todos tem Todos O problema é se A pergunta é Bom Eu tenho um anjo da guarda Agora eu chamo ele Quer dizer Eu converso com o meu anjo Eu quero que ele me ajude Aí é outro papo Então vamos pedir Para os nossos anjos da guarda Primeiramente E aí eu vou falando Vai ser dez vezes isso Porque é uma dezena E vocês vão A gente vai decorando E vocês vão repetindo comigo Vou repetir um pouco mais lento Santos anjos da guarda Vinde e depressa socorreios em nome da santíssima trindade do preciosíssimo sangue de nosso senhor e da imaculada conceição santos anjos da guarda vinde depressa socorreios em nome da santíssima trindade do preciosíssimo sangue de nosso senhor e da imaculada conceição santos anjos da guarda vinde depressa socorreios em nome da santíssima trindade do preciosíssimo sangue de nosso senhor e da Imaculada Conceição santos anjos da guarda vinde depressa socorrenos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição santos anjos da guarda vinde depressa socorrenos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição santos anjos da guarda vinde depressa socorrenos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição Santos Anjos da Guarda vinde depressa socorrem-nos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição e por fim, Santos Anjos da Guarda vinde depressa socorrem-nos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição Amém Só uma coisa, um parênteses aqui que eu me lembrei agora para avisar vocês. Quando vocês estão na live aí, vocês estão vendo que sobem vários comentários, etc. e tal, aqui embaixo. Vocês precisam ativar para que as notificações de quando o Facebook do Padre Marcelo estiver online, estiver ao vivo, live, o seu celular recebe. Então, você precisa atualizar isso direto. Tem um negócio aí que aparece do lado, ativar e desativar. Então, se você quer receber a chamada no seu celular quando o site, quando o Padre Marcelo Rossi, a página do Padre Marcelo estiver ao vivo, fazendo live, ou o próprio Padre Marcelo, claro, ou o seu Antônio, Dona Vilma, eu e o Dom Fernando, então vocês recebem aí no celular, mas tem que atualizar direto aí, no ativar e desativar, ok? E agora, São Miguel Arcanjo, nessa segunda dezena, vamos fazer a São Miguel Arcanjo para que ele venha em socorro, ele que é quem como Deus? Na batalha no céu que tiveram dos anjos, onde muitos disseram não a Deus e outros continuam sendo anjos, mas a deles é definitiva, graças a Deus a moça não é. Temos tempo para se converter, tomara, né? Temos tempo para nos converter e para ser salvos, os anjos também tiveram a liberdade de poder escolher por Deus ou não, porque Deus só trabalha com pessoas livres, porque senão ninguém ama se é obrigado, né? Se é obrigado não é amor, é obrigação. Mas São Miguel gritou, quem como Deus? Quando muitos diziam, não, vamos para o outro lado, etc. Quem como Deus? É o grito de maior amor do céu. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, a São Miguel, São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa, socorre-nos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa, socorre-nos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Miguel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Amém. E agora, terceiro, a São Gabriel, ele que é o mensageiro de Deus e ele que esteve anunciando a encarnação do Verbo a Maria. São Gabriel, mensageiro de Deus e pedindo ao Senhor, nesse momento, que os anjos também, mensageiros do Senhor, São Gabriel, com os seus anjos, possam ser aqueles que nos falem e nos deem as mensagens vindas do céu e que nós, pela intercessão deles, estejamos cada dia mais atentos ao que vem do céu, ao nosso encontro. Estejamos cada dia mais atentos à voz e à vida sobrenatural que nos cerca. Amém. É isso que nós pedimos e que, lógico, São Gabriel, mensageiro de Deus, possa mandar os seus anjos para que possamos sempre, sempre. E você, sobretudo, que passa um momento difícil, que precisa ouvir a voz do Senhor para decidir certas coisas, que São Miguel, com seus santos anos, passe à frente e te dê esse discernimento. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. E por fim, São Gabriel Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. E agora São Rafael, cura de Deus, ele que acompanhou Tobias no caminho, ele que é a cura de Deus pedindo que São Rafael com seus anjos da sua milícia possam vir em nosso socorro. Pedimos a cura, sobretudo do nosso coração, muitas vezes incrédulo, curas físicas também, porque não, mentais e espirituais. Que São Rafael com seus santos anjos passem à frente e vão ao encontro de cada pessoa que necessita da cura, São Rafael, com seus santos anjos. São Rafael Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde depressa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. São Rafael Arcanjo, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Amém. E por fim, quinto mistério, nós vamos contemplar então e pedir que os santos anjos de todos os exércitos celestes que venham de prece nos socorrer em tudo aquilo que a gente precisa e necessita. Amém. Toma um lado aqui. Tudo aquilo que a gente precisa e necessita, que venham os santos anjos em nosso socorro. Portanto, repetimos assim, são santos anjos e todos os exércitos celestes, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos anjos e todos os exércitos celestes, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos anjos e todos os exércitos celestes, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos anjos e todos os exércitos celestes, vinde de prece socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos Anjos e todos os Exércitos Celestes, vinde de prensa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos Anjos e todos os Exércitos Celestes, vinde de prensa socorrenos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos anjos e todos os exércitos celestes, vinde de preços socorrer-nos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. Santos anjos e todos os exércitos celestes, vinde de preços socorrer-nos, em nome da Santíssima Trindade, do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor e da Imaculada Conceição. santos anjos e todos os exércitos celestes vindos e de preços socorrenos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de nosso Senhor e da Imaculada Conceição e por fim santos anjos e todos os exércitos celestes vindos e de preços socorrenos em nome da Santíssima Trindade do preciosíssimo sangue de nosso Senhor e da Imaculada Conceição amém e vamos terminar repetindo três vezes isso aqui Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós amém que bênção obrigado Senhor e vamos terminar com essa oração tão bela a Rainha dos Anjos que é Maria a Rainha de todos os Anjos e Santos que nós contemplamos dos Mistérios Gloriosos por exemplo o quinto mistério Maria Coroada no Céu como Rainha de todos os Anjos e Santos e Nossa Rainha também na verdade Mãezinha do Céu e olha só que oração belíssima se você quiser fazer comigo eu vou fazer um pouco mais lento ó Maria Rainha dos Anjos ser de vós a minha mãe em cada circunstância da minha vida o meu perpétuo socorro a consoladora na escuridão a luz no meu desamparo a mãe de todos o vosso manto chama-se obediência a vossa veste chama-se pureza a vossa coroa chama-se humildade ensinai-me também tudo isto para que permaneça valente em todas as provações para que me porte digno de aprovação como irmão do meu anjo e como vosso filho conduzi-me junto com meu anjo pelo caminho íngreme que Deus me indica não me deixeis tropeçar nem desanimar até que tenha alcançado a meta que Deus me propôs amém que lindo hein e obrigado Senhor pela presença dos teus santos anjos obrigado por cada pessoa que está aí acompanhando agora nesse momento cada intenção que nós colocamos na certeza que os anjos já passaram à frente e com certeza durante a semana ainda vão continuar passando para que nós possamos ser não só protegidos mas também que sejamos guiados pelos anjos para que sejamos aqueles que tenham sede também dos anjos para que nós tenhamos sede das coisas do alto Senhor para que nós possamos cada dia mais recorrer com o coração sincero e humilde à presença dos anjos que nós podemos ver mas que na maioria das vezes não vemos mas podemos sentir a presença podemos ouvir a voz obrigado Senhor nos indique o caminho nos proteja e passe à frente com os anjos pela intenção da Maria rainha de todos os anjos glória a Deus pode colocar sua água aí para que eu possa abençoá-la ok enquanto isso deixa eu ver aqui Elisângela Alves Sueli Alves Ângela Brumatti Família Balboa Mônica Brás Miriam Noelia Elizabeth a Karina a Ercilia a Alexandra Conceição a Cristielle a Ingrid Noeli a Rúbia a Vanessa Oliveira a Leiliane Kelly Roberto Santos boa noite Roberto um abraço aí para a Cleitiane Irene Simone Jennifer Queiroz Sônia Giacomini posta essa última oração no seu face para a gente copiar ixi é grande vou tentar essa aqui Rosário dos Anjos olha que bonito Rosário dos Anjos eu tenho alguns aqui pena que eu não posso dar aqui para vocês não daria para dar para todo mundo tá mas eu tenho aqui alguns depois tira um cópia mas glória a Deus então vamos lá para abençoar a água a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós digna é o Senhor abençoar santificar e exorcizar estas águas que vossos filhos e filhas agora apresentam para serem abençoadas se torna um sacramental poderoso na cura do corpo e da alma em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém tenham todos um final de segunda-feira abençoado uma ótima terça-feira para vocês vocês possam ter um sono restaurador e tranquilo aí e com certeza amanhã na presença de Deus mais uma vez amém Deus abençoe você rezem por mim rezem por vocês tchau 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 tchau